O pagamento da primeira parcela do 13º para beneficiários do INSS já começa agora em abril e deve beneficiar mais de 30 milhões de pessoas. Mais do que movimentar a economia, a medida deve tirar muita gente do vermelho. O pagamento do 13º para aposentados e pensionistas do INSS será feito em duas parcelas. A primeira metade vai ser paga a partir de 25 de abril, junto com o benefício do mês. A segunda parcela será paga na competência de maio, também a partir do dia 25. Normalmente, o 13º para esse público é pago nos meses de agosto e novembro. Mais de 30 milhões de pessoas serão beneficiadas. O objetivo da antecipação é amenizar os reflexos econômicos causados pela pandemia de covid-19. Ao todo, a medida deve injetar cerca de R$ 56 bilhões e R$ 700 milhões na economia do país. A maioria deles aqui vem passando nessa cidade, medicação, pronto de saúde deles, que muitos aqui até perderam, e está chegando uma boa hora. Uma sugestão é usar o dinheiro com gastos prioritários, como água, luz, gás e alimentação. É tirar as pessoas do sufoco, daquela situação muito difícil. Agora, as pessoas não querem dizer necessariamente que é para consumir. Agora, se elas estão endividadas, seria também mais ou menos parecido com a do FGTS, que é utilizar para pagar a dívida. Também é importante tomar cuidado com os golpes, muito comuns nesse tipo de situação. A gente recomenda que quando ele for receber no banco, ele vá acompanhado de um filho, ou de um neto, ou de uma pessoa de confiança para não cair em golpe. Obrigado. Obrigado.